No ar, o programa Bom Dia Ministro. Olá amigos em todo o Brasil, eu sou Kátia Sartori e começa agora mais uma edição do programa Bom Dia Ministro. O programa tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. Hoje, aqui nos estúdios da EBC Serviços, a ministra-chefe da Secretaria de Políticas da Promoção da Igualdade Racial, Luísa Bairros. Bom dia, ministra, seja bem-vinda. Bom dia. Na pauta do programa de hoje, o Estatuto da Igualdade Racial, que completa dois anos, e o Dia da Mulher Afro-Latino-Americana e Caribenha. A ministra Luísa Bairros já está aqui no estúdio, pronta para conversar com âncoras de emissoras de rádio de todo o país, neste programa que é multimídia. Estamos no rádio e na televisão. Ministra, vamos ao Rio de Janeiro conversar com a Rádio Tupi do Rio, onde está Ana Rodrigues. Bom dia, Ana. Bom dia, Cátia. Bom dia, ministra Luísa Bairros. Ministra, a gente gostaria de destacar principalmente a questão da representação das mulheres negras no mercado de trabalho. Elas hoje estão no mais baixo patamar de valorização desse mercado. O que tem sido feito pelo governo federal para conquistar novos espaços para a mulher negra e mais valorização para a mulher negra no mercado de trabalho? Olha, Ana, essa questão da presença da mulher negra no mercado de trabalho, ela ainda é muito marcada pelo fato de o trabalho doméstico representar a ocupação que individualmente absorve o maior número de mulheres e de mulheres negras mais especificamente. São cerca de 7 milhões de trabalhadores domésticos em todo o Brasil, desses, pelo menos 6 milhões são mulheres e a maioria é negra. Nós estamos, na verdade, nesse momento, trabalhando junto com a Secretaria de Políticas para as Mulheres, junto com o Congresso Nacional, o processo de aprovação de uma PEC, de uma emenda à Constituição, exatamente no sentido de estender às trabalhadoras domésticas todos os direitos que já existem e que foram conquistados pela maioria dos trabalhadores no Brasil e que foram conquistados pela maioria dos trabalhadores no Brasil. Isso, nós acreditamos que vai contribuir muito para a valorização dessa ocupação e, portanto, a melhoria da posição dessas mulheres no mercado. Fora isso, temos pensado na CEPIR um programa que seriam ações integradas voltadas para as mulheres negras e que pegam exatamente essa possibilidade de estimular as mulheres negras a ocuparem posições mais valorizadas no mercado. Ana Rodrigues, da Rádio Tupi, do Rio de Janeiro, você tem outra pergunta? Sim, eu gostaria de saber da ministra sobre a questão das cotas, não só no ensino, como no mercado de trabalho num todo. Como é que nós podemos deixar essa questão das cotas mais explícita para que nós possamos ter uma obediência maior da legislação e que isso possa tornar mais justa a distribuição dessas cotas para a população verdadeiramente negra no país? Olha, nós já temos um bom caminho andado naquilo que se refere às cotas no ensino superior no Brasil. Isso já tem produzido resultados que são muito positivos. Nosso trabalho agora tem sido no sentido de fazer com que isso se realize também com relação à questão do emprego. E esse processo no Brasil tem começado pela reserva de vagas nos concursos públicos. Nós já temos três estados que adotaram isso nos concursos públicos e cerca de 20 municípios no Brasil como um todo. Nosso próximo passo, e isso está em processo de discussão com a Casa Civil aqui no governo, é exatamente adotar essa reserva de vagas para os concursos públicos nos empregos federais. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Eu sou Kátia Sartori e estamos hoje com a ministra-chefe da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Luísa Bairros. Ela conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país, lembrando que o sinal dessa entrevista está no satélite, no mesmo canal da Voz do Brasil. Ministro, agora do Rio de Janeiro, nós vamos à Teresina, no Piauí, conversar com a rádio Verdes Campos FM, de Teresina, onde está Fábio Brito. Bom dia, Fábio. Muito bom dia, Kátia. Bom dia, ministra Luísa Bairros. Bom dia, ouvintes que estão acompanhando essa entrevista. Ministra, em certa ocasião, a presidenta Dilma Rousseff disse que a pobreza no Brasil tem face negra e feminina. E, apesar de reconhecermos que houve uma afetão social da população negra no país nos últimos anos, ainda há um elevado contingente de mulheres e de mulheres negras entre as pessoas mais vulneráveis da sociedade. E se percebe concretamente que o governo hoje, para combater isso, tem um principal foco à experiência de renda. A senhora acha que isso é suficiente e quais outras suções concretas o governo está executando? Olha, existem várias facetas nessa questão. Sem dúvida alguma, como você falou, apesar da mobilidade social que a população negra experimentou nos últimos anos, ainda existe um contingente muito grande que ficou nesse processo fora dos benefícios da política pública. Só para lhe dar um exemplo, o Plano Brasil Sem Miséria, que detectou uma população de cerca de 16 milhões de pessoas no Brasil vivendo nessa condição, 71% dessas pessoas são negras. Então, isso dá bem para nós a dimensão de como ainda existe um grande trabalho a fazer e é por isso, inclusive, que se criou dentro do governo essa questão da busca ativa exatamente para chamar a atenção dos agentes públicos no sentido de trazer para dentro da política esses setores que ficaram de fora. Olha, na nossa concepção lá na CEPI, para além dessas questões sociais, para além da inclusão econômica, é preciso ainda que nós façamos dentro do governo um trabalho mais específico e mais explícito de combate ao racismo mesmo, porque nós sabemos muito bem que mesmo com aquisição de escolaridade as pessoas negras ainda encontram barreiras no mercado de trabalho para acessar determinadas posições e eu acho que esse tipo de mentalidade só será mudado na medida em que nós, governo, nos associemos à sociedade, às organizações do movimento negro para combater propriamente o racismo, para combater no Brasil essa ideia de que os negros seriam supostamente inferiores. Fábio Brito, da rádio Verdes Campos, FM de Teresina, no Piauí. Você tem outra pergunta para a ministra? Ministra, a pesquisa do IBGE revela que negros e pardos ganham um pouco mais ou apenas a metade do que ganham os brancos no Brasil. Quais as políticas do governo federal hoje nessa área para diminuir esse tipo de desigualdade que defende o Estatuto da Igualdade Racial? Olha, essa questão obviamente tem muito a ver com a outra que você colocou, Fábio. e o que nós temos que observar é que essas diferenças do rendimento médio entre negros e brancos elas se devem, num primeiro momento, ao fato de a maioria dos trabalhadores negros estar inserida em ocupações cujo salário é menor. Nós falávamos ainda há pouco da questão da mulher negra, por exemplo, não há dúvida nenhuma que esse peso do emprego doméstico na ocupação das mulheres negras acaba provocando, nos grandes números, uma diminuição do rendimento médio delas. Então, nós temos é que fazer no Brasil um investimento, como eu já disse, grande no combate a essas posturas discriminatórias no mercado de trabalho, por um lado, e, por outro, continuar esses investimentos em educação, no sentido de fazer com que os negros se coloquem em posição de disputar as posições mais valorizadas. Este é o programa Bom Dia Ministro. Estamos hoje com a ministra Luísa Bairros. Ela é ministra-chefe da Secretaria de Políticas da Promoção da Igualdade Racial. Do Piauí, vamos ao Ceará, vamos à Fortaleza, conversar com a rádio Verdes Mares de Fortaleza, Nilton Salles. Bom dia. Bom dia, Crátia. Bom dia. Bom dia, ministra Luísa Bairros. Bom dia. É sabido que no Brasil existem muitas leis, mas falta uma lei para fazer cumprir essas leis. Como é que o governo vai fazer para melhorar a situação do negro no Brasil, mesmo com o Estatuto que está aí? Olha, você falou corretamente. Existem leis que tendem a não ser cumpridas. E, atentos a essa realidade, é que nós temos na CEPIR desenvolvido um trabalho bastante agressivo para fazer com que o Estatuto seja cumprido. Nós constituímos, ainda no ano passado, um grupo de trabalho com representações de vários ministérios, com esse objetivo de fazer com que nós identificássemos no Estatuto tudo aquilo que tem que ser cumprido dentro dele pelo governo federal. E já estamos levando adiante as conclusões desse grupo de trabalho. estamos agora montando, reformatando a ouvidoria nacional de igualdade racial nos moldes em que o Estatuto propõe. Estamos trabalhando na construção de um sistema nacional de promoção da igualdade racial que, do ponto de vista da política pública para a população negra, vai ser um instrumento da maior importância. E, paralelamente a isso, trabalhando junto com os estados brasileiros para que venham, junto conosco, montar esse sistema nacional que chamamos de SINAPIR. E já fizemos a esse propósito, inclusive, vários convênios com estados, repassando recursos para que essas políticas se fortaleçam lá na base, lá perto de onde as pessoas vivem. Nilton Salles, da Rádio Verdes Mares de Fortaleza, no Ceará. Você quer fazer outra pergunta? Muito obrigada, ministra, e a Rádio Nacional. Obrigada, Nilton Salles, da Rádio Verdes Mares de Fortaleza, no Ceará, que participa com a gente dessa rede de emissoras que compõe o Bom Dia, Ministro. O Bom Dia, Ministro é um programa produzido e coordenado pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. E hoje, a nossa convidada, a ministra Luísa Bairros, que é chefe da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Ministra, vamos a Salvador, na Bahia. Sua terra, né, ministra? Maravilha. Vamos falar com a Rádio Educadora, 107,5 FM. A pergunta é de Suzana Lima. Bom dia, Suzana. Bom dia, Cátia Santório. Bom dia, ministra, conterrânea. Nesse dia, né, dedicado a mulheres negras também, eu gostaria de saber sobre a questão do mercado de trabalho. Segundo dados da OIT, a Organização Internacional do Trabalho, as taxas de desemprego para a mulher negra chegam até 12,81%. Eu queria saber, com a aproximação de grandes eventos internacionais na área do esporte, e após esses dois anos de sanção do Estatuto da Igualdade Racial, quais são as ações já implementadas para a inclusão social dessa população, mulher, negra, nesses grandes eventos esportivos, como a Copa do Mundo de 2014. Suzana, essas informações da OIT, elas são bastante interessantes e têm que ser lidas também com uma certa cautela no seguinte sentido. taxas de desemprego mais altas muitas vezes significam um grupo que tem uma procura no mercado de trabalho que é maior do que a de outros grupos. Ou seja, significa que existem mais mulheres negras ativamente procurando um trabalho. não significa que a nossa taxa de ocupação seja menor do que a das mulheres brancas ou de outros grupos. Em relação aos grandes eventos, nós temos tido uma intervenção, no caso da CEPI, que está ligada ao empreendedorismo negro. Nós estamos discutindo e já fazendo algumas ações com a CEPROM na Bahia e também com a SUPIR, que é a Superintendência de Igualdade Racial do Rio de Janeiro, exatamente procurando mapear os empreendedores e empreendedoras negras, que nós sabemos que a maioria é de mulheres nesse setor. e a Bahia está programando agora, entre setembro e outubro, um seminário onde nós estaremos com esses empreendedores e essas empreendedoras, principalmente, exatamente discutindo as formas de participação desse setor no processo da Copa do Mundo. Nós temos, nesse sentido, aqui no governo federal, conversado com o BNDES, com o Ministério de Desenvolvimento e também temos um diálogo bastante forte com o SEBRAE e essas instituições todas devem cooperar conosco no sentido de fazer com que, na Copa do Mundo, esse setor esteja preparado para se beneficiar das vantagens do dinamismo econômico que esse evento vai provocar no Brasil. Suzana Lima, da Rádio Educadora 107,5 FM, da Bahia. Você tem outra pergunta? Não, não. Muito obrigada a todos pela participação na rede. Obrigada, Suzana Lima, pela participação. E, ministra, vamos agora a Recife, em Pernambuco, falar com a rádio Boas Novas, 580 AM, Rede Brasil, L da Regis. Bom dia. Bom dia, bom dia, ministra. Ministra, hoje é comemorado o Dia da Mulher Afro-Latino-Americana e Carimbenha. Quais os desafios que devem ser vencidos pelas mulheres negras no mercado de trabalho? Olha, eu acho que essa data tem um significado bastante importante para todos nós e para as mulheres negras, mais especificamente, porque eu chamo essa data de uma tradição criada recentemente. Ela foi instituída em 1992, por ocasião do primeiro encontro latino-americano e caribenho de mulheres negras que aconteceu na República Dominicana. E tem exatamente esse poder de resgatar o que é a participação das mulheres negras nessa história recente, nas lutas recentes que aconteceram tanto na América Latina como no Caribe, no sentido de afirmação da população negra. Essa questão do mercado de trabalho que você pergunta e que também já perpassou as várias questões anteriores é algo extremamente importante do ponto de vista da afirmação da mulher na sociedade. E o que nós temos que pensar em relação a isso é trabalhar com uma vantagem que as mulheres negras apresentam do ponto de vista dos indicadores sociais. Se nós observamos a comunidade negra como um todo, é entre as mulheres negras que você encontra a escolaridade média mais alta. Portanto, é o setor da população negra também mais bem preparado para tirar vantagens da abertura de novas posições no mercado de trabalho. É exatamente isso, inclusive, que aconteceu ao longo desses últimos anos com o aquecimento, o processo de aquecimento da economia brasileira, na geração de novos empregos, como consequência da política de valorização do salário mínimo adotada pelo governo, nós tivemos dentro da comunidade negra esse segmento feminino entrando com muito mais força para aproveitar essas oportunidades. você tem ouvido, como nós todos, falar do fato de que nos últimos oito anos, nove anos no Brasil, cerca de 30 milhões de pessoas mudaram de classe social, experimentaram um processo de ascensão social, e, de acordo com todos os analistas, fica a seguinte lição. Se fôssemos tirar uma fotografia de quem representa mais especificamente esse processo que aconteceu no Brasil nos últimos anos, dizem os analistas que essa fotografia seria a de uma mulher negra e jovem. Portanto, esse é um sinal de que, apesar da manutenção das desigualdades, as mulheres negras estão, sim, fazendo progressos. L da Regis, da rádio Boas Novas, 580M, Rede Brasil, de Recife. Você tem outra pergunta? Sim, ministra. O Brasil tem ainda um longo caminho para poder corrigir um processo longo de exclusão e discriminação que atende as mulheres e os negras, em particular. Desde a fundação do Estatuto, qual o maior êxito ou conquista que se obteve nesses anos de luta? Olha, o Estatuto, sem dúvida alguma, é uma delas. Agora, eu coloco como a conquista mais consistente é o fato de essa questão racial ou a promoção da igualdade racial ter se transformado numa questão nacional e ter sido incorporada pelas instituições como um objetivo sério a ser perseguido. Me parece que a maior conquista é, desse ponto de vista, político e, mais do que isso, é uma conquista político-institucional. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Eu sou Kátia Sartório. Estamos hoje com a ministra-chefe da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Luísa Bairros. Ela conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Lembrando que o áudio e a transcrição dessa entrevista vão estar disponíveis ainda hoje pela manhã na internet, na página da EBC Serviços. Anote o endereço www.ebccervicos.ebc.com.br Ministra, vamos agora ao norte, a Boa Vista, a Roraima. Vamos falar com a rádio Roraima, em Boa Vista, onde está a Dina Vieira. Bom dia, Dina. Bom dia, ministra. Gostaria de perguntar à senhora, fazer uma pergunta à senhora, o seguinte, em diversas regiões do país existem diferentes etnias. Aqui no nosso estado, em Roraima, nós temos uma grande população indígena. Eu queria saber como é a atuação do estatuto quanto a isso. Olha, o estatuto, Dina, ele tem uma vinculação bastante específica com a população negra. Em algum momento, lá atrás, quando ele começou a ser pensado, ele começou a ser pensado como um estatuto do negro. Esse nome, ao longo do tempo, foi mudando. E o que nós temos que levar em consideração é que o tipo de disposição que o estatuto traz, ele não consegue, não conseguiria pegar, abarcar toda a complexidade da questão indígena no Brasil. Para isso, existem outros dispositivos legais e, até mesmo do ponto de vista do governo federal, a competência institucional para tratar da questão indígena continua sendo com a FUNAI. Você tem outra pergunta, Dina Vieira, da Rádio Roraima? Sim, gostaria de saber se existe uma opção prática sendo desenvolvida ou que venha a ser desenvolvida para a harmonia entre os povos, que seja voltada para a região norte e, em especial, para Roraima. Olha, nós temos, Dina, vários gestores que trabalham nessa questão da igualdade em todos os estados e nós temos aí, em Roraima, também setores que trabalham com essa questão. Agora, o que é mais importante do ponto de vista dessa sua preocupação da harmonia entre os povos não é apenas esse trabalho que temos buscado fazer no governo federal, porque parte dessa questão da harmonia e parte importante é a possibilidade das pessoas saberem que têm direito às mesmas oportunidades do que qualquer outro grupo no interior da sociedade. E uma grande outra parte desse trabalho é o que já vem sendo feito ao longo do tempo pelos movimentos sociais. Eu acredito que, principalmente, pelo movimento negro, que tem dado uma contribuição extremamente importante para a sociedade brasileira no sentido de fazer com que nós possamos nos enxergar e nos relacionar como iguais efetivamente. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Eu sou Kátia Sartori. A nossa convidada de hoje é a ministra Luísa Bairros, da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. A ministra conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Lembrando que a NBR, a TV do governo federal, representa a gravação dessa entrevista, a reprise dessa entrevista, no domingo, às sete horas da manhã. Ministra, vamos agora a São Paulo conversar com a rádio Bandeirantes de São Paulo e a pergunta é de Ana Nery. Bom dia, Ana. Bom dia, Kátia. Bom dia, ministra. Abordando ainda o Dia da Mulher Afro-Latino-Americana e Caribenha, que é celebrado hoje, houve a divulgação oficial do governo de que o desemprego entre mulheres negras, de aproximadamente 13%, é maior, é mais que o dobro, atribuído à população masculina branca, que é de 6%. Existe algum dado, ministra, de comparação no mercado de trabalho brasileiro entre a mulher negra e a mulher branca, porque nós gostaríamos de saber se há preconceito aí na hora da contratação. Essa sua pergunta é importante, Ana Nery, porque ela traz uma outra dimensão das desigualdades, que são as chamadas desigualdades intragênero. Essas assimetrias que existem entre mulheres brancas e mulheres negras, e que tem sido um desafio muito grande, não só para o trabalho da CEPIA, como também para o trabalho da SPM. Nós temos no Brasil um mercado de trabalho que, por mais que já tenha se modificado, ele ainda é bastante segmentado. As mulheres aparecem em maiores números em determinadas ocupações, e dentro desses segmentos, por exemplo, na área de saúde, de educação, o próprio trabalho doméstico, como eu já tinha citado anteriormente, nós temos diferenças muito grandes entre mulheres brancas e mulheres negras. Em relação a esse aspecto, eu já tinha mencionado ações integradas que a CEPIA está elaborando para trabalhar com as mulheres negras, ela pega exatamente essa dimensão. Uma coisa que tem que ficar bastante evidente é que, muitas vezes, o racismo atrapalha as expectativas que as pessoas têm com relação à sua vida. Então, uma parte importante dessas ações que nós estamos planejando agora diz respeito exatamente a um trabalho que possamos desenvolver com mulheres negras jovens exatamente nesse sentido de apontar para outras possibilidades de trabalho, de ocupação, o que implicaria, obviamente, no redirecionamento das escolhas que são feitas por essas mulheres negras do ponto de vista da sua carreira escolar, da sua carreira acadêmica. Você tem outra pergunta, Ana Nery, da Rádio Bandeirantes de São Paulo? Tem sim, é uma continuação dessa, para que a ministra possa até concluir a resposta. Que programas, então, o governo federal dedica especificamente a esta parcela da população brasileira, que é a mulher negra, cursos de aperfeiçoamento no mercado de trabalho? Quais são os programas que o governo federal dedica especificamente a esta parcela da população, ministra? É exatamente essa a diferença que eu quis apontar anteriormente, Ana, porque a tendência no governo federal é de trabalhar com respostas que são respostas gerais para os vários setores da população. Então, a Secretaria de Políticas para as Mulheres é que mantém esses programas de capacitação em áreas das mesmas áreas que são trabalhadas juntamente com o Ministério de Trabalho e Emprego e esse recorte para as mulheres negras tem sido, então, uma atribuição da CEPIR fazer esse diferencial dentro desses cursos de capacitação. Nós estamos, como eu falei, concluindo a elaboração do que nós estamos provisoriamente chamando de ações integradas para mulheres negras, exatamente para poder fazer com que, como é que eu digo, o recrutamento das mulheres para determinadas atividades, ele já venha com essa definição de que são mulheres negras as que nós estamos procurando atingir mais diretamente. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Eu sou Kátia Sartori e estamos hoje com a ministra Luísa Bairros, da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. A ministra conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Vamos a Belo Horizonte, ministra, conversar com a rádio Tatiaia de Belo Horizonte, Carlos Viana. Muito bom dia. Bom dia, Kátia. Bom dia, ministra. Eu tenho apenas uma pergunta, porque a minha anterior foi respondida junto com a colega de São Paulo, uma pergunta muito boa. E a minha sequência é a seguinte, ministra. Nós tivemos um caso aqui em Belo Horizonte que chamou muita atenção de toda a sociedade aqui da capital e, principalmente, indignou as pessoas. Uma menina de dois anos, negra, participando de uma festa junina, juntamente com um colega. E a avó do colega, ao chegar à escola, fez logo uma série de comentários negativos sobre a criança, de que o neto estaria em companhia de uma menina negra. E isso gerou inquéritos, foi aberto aqui, ela deve responder por inviúria. Mas, dois anos depois, nós temos o Estatuto da Igualdade Racial, depois de tanta luta no país, para que as pessoas entendam a necessidade desse respeito mútuo, casos como esse ainda são comuns em todo o Brasil. Qual é a avaliação que nós podemos fazer do preconceito em relação aos negos em nosso país, depois dessa caminhada, ministra? Olha, eu já tinha, em outras ocasiões, Carlos, abordado essa questão que você levanta. E é bom que a gente possa retomar esse assunto. Eu sempre digo, o racismo é um fenômeno extremamente elástico. Se nós estamos, no Brasil, nesse momento, experimentando um processo, ainda que gradual, de inclusão da população negra em determinados espaços, eu posso lhe assegurar, infelizmente, que a tendência é que o racismo aumente. Na verdade, a presença das pessoas negras em lugares onde, normalmente, ou historicamente, elas não frequentavam, aumenta esse tipo de reação que foi registrada em relação a essa senhora. uma reação, uma atitude extremamente violenta contra uma criança de 4 anos. Mas isso é possível por quê? É possível porque hoje você tem um maior número de crianças negras em escolas compartilhando espaço com crianças brancas. Então, esse estranhamento, nós temos que estar preparados e preparadas para enfrentar. Muitas vezes, as pessoas se chocam quando veem o racismo colocado explicitamente, mas é essa cara feia mesmo que ele tem. E as condições que foram criadas no Brasil nos últimos anos é que permitiram que isso viesse à tona. Porque, até bem pouco tempo, essas manifestações eram reprimidas, elas eram escondidas. E hoje, nenhuma mãe de criança negra aceita mais que sua filha ou seu filho seja discriminado sem denunciar isso. E a denúncia é feita exatamente porque existe no Brasil uma legislação antirracista, porque existem instituições preparadas para acolher e encaminhar essas denúncias. Você tem outra pergunta, Carlos Viana, da Rádio Itatiaia de Belo Horizonte? Não, obrigado, Cátia. Obrigada, então, a Carlos Viana, que participou com a gente, dessa rede de emissoras que compõe o Bom Dia, Ministro. E hoje nós estamos com a nossa convidada, a ministra Luísa Bairros, da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Ministra, vamos a Curitiba, no Paraná, falar com a Rádio Massa FM de Curitiba. Veloso Santos, bom dia. Bom dia aos ouvintes, bom dia às pessoas que estamos acompanhando nesse momento. Na capital de todos os paranaenses, Curitiba, tem temperatura na marca dos 13 graus e o sol há muito tempo aqui não dá o ar na graça. Estamos, portanto, vivendo o inverno paranaense e o inverno curitibano. Ministra, bom dia. E a pergunta é o seguinte, ministra. Há essa preocupação por parte do governo federal de tornar mais fácil o acesso às pessoas que queiram denunciar os crimes de racismo e de preconceito como um todo. Mas qual é a forma mais rápida que o cidadão que não está acompanhando nesse momento pode fazer para denunciar um crime de racismo? O primeiro passo que ele tem que tomar é procurar uma delegacia, uma autoridade policial? Existem várias possibilidades nos estados. O Ministério Público Estadual é sempre uma porta aberta para o acolhimento desse tipo de denúncia. A CEPI tem a sua ouvidoria, que é a nossa ouvidoria nacional da igualdade racial, que pode ser acessada pelo número 61-2025-7000. Não há nenhuma restrição, digamos assim, do ponto de vista do tipo de caso, das circunstâncias em que ele ocorre. Nós estamos agora em processo de organizar um acesso ainda muito mais fácil e esperamos até o final desse ano já ter disponível para a população um número de três dígitos para que ela acesse mais rapidamente a ouvidoria, mas por enquanto permanecemos com o 61-2025-7000. Veloso Santos, da Rádio Massa FM de Curitiba, você tem outra pergunta? Só agradecer e lembrando que a Massa FM é a maior rede de rádios do Estado do Paraná, está à disposição sempre que o programa Bom Dia, Ministro, precisar. Grande abraço, bom dia. Obrigada a você, Veloso Santos, da Rádio Massa FM de Curitiba, pela participação no Bom Dia, Ministro. E só repetindo, né, Ministra, o telefone da CEPI para quem quer fazer qualquer denúncia sobre racismo é o 61-2025-7000. Ministra, vamos a Porto Alegre agora, um pouquinho mais frio, né? Mais frio que Curitiba. Vamos falar com a FM Cultura de Porto Alegre, onde está José Fernando. Bom dia, José Fernando. Está muito frio aí? Bom dia, bastante. Mas já teve pior. Bom dia, ministra. Bom dia. Recentemente foi, aconteceu o seminário de promoção da igualdade racial no contexto dos grandes eventos esportivos e nesse evento palestrou a ex-prefeita de Atlanta, Shirley Franklin. Eu gostaria que a senhora comentasse qual a experiência dos Estados Unidos nesse tipo de evento, já que teremos aí a Copa do Mundo, as Olimpíadas e gostaria que a senhora falasse também do plano de ação conjunto entre o governo brasileiro e o governo dos Estados Unidos para a eliminação da discriminação étnico-racial e a promoção da igualdade. Olha, o plano de ação conjunto Brasil e Estados Unidos foi exatamente o que deu essa possibilidade para que nós estabelecêssemos com Atlanta via o consulado e a embaixada americana esse contato para que essa experiência das Olimpíadas de Atlanta pudesse ser trazida aqui para nós. Obviamente, guardadas as diferenças da política racial nos Estados Unidos e no Brasil, Atlanta é um exemplo muito positivo de como foi possível criar toda uma cadeia de relações no sentido de fazer com que a preparação para os jogos criasse um dinamismo econômico no interior da população negra. Para isso, então, no caso deles, todos os grandes contratos de construção, qualquer coisa que você possa imaginar nesse sentido, eram contratos onde havia uma amarração, uma obrigatoriedade de trazer a subcontratação de empresas menores, empresas comandadas por pessoas negras, de maneira que o trabalho pudesse ser distribuído entre vários setores da sociedade. Também fizeram uma experiência bastante interessante do ponto de vista da questão da comunicação, convocando jovens negros, estudantes de comunicação de várias universidades para comporem, junto com todas as outras emissoras de rádio e de televisão, equipes com a participação efetiva de jovens negros. Eu fico apenas nesses dois exemplos, porque eles podem nos dar um pouco a dimensão daquilo que ainda é possível fazer aqui no Brasil. Obviamente, as condições que nós temos aqui, elas são mais difíceis em relação a isso. Você não desenvolveu ainda, no empresariado brasileiro, uma cultura da diversidade racial. Portanto, o que nós temos feito, e esse é efetivamente o trabalho da CEPIR, é buscado abrir esses caminhos, buscado abrir esse diálogo. Já avançamos mais com relação a isso no caso da Bahia, até porque o governador do Estado lá adotou, abraçou essa ideia com bastante entusiasmo, e já esteve, inclusive, agora recentemente, numa missão à Atlanta, onde essas ideias puderam ser vistas um pouco mais de perto, e certamente nós teremos, no caso da Bahia, um avanço um pouco mais rápido nessa direção. Resta ver agora como trabalhar isso nas demais capitais. Mas, como eu disse antes, é uma questão de criação de uma cultura empresarial. Esse é um trabalho que a CEPIR começou, inclusive, no ano passado, com a campanha O Igualdade Racial é para Valer, que tem também esse braço, digamos assim, dirigido para os agentes econômicos privados. José Fernando, da Rádio FM Cultura, de Porto Alegre, você tem outra pergunta? Não, só agradeço a oportunidade, agradeço a ministra e um bom dia. Um dia para você também, José Fernando, que participou com a gente, dessa rede de emissoras que compõe o Bom Dia, Ministro. Ministra, vamos a São Luís, no Maranhão, falar com a Rádio Mirante de São Luís, onde está Roberto Fernandes. Bom dia, Roberto. Bom dia, Kátia. Bom dia, Ministra Luísa Bairros. Prazer em participar da entrevista com a Ministra. Estávamos ouvindo a gente falar exatamente da situação do mercado de trabalho. Agora, imagine se a situação da mulher trabalhadora nas áreas urbanas é tão complicada e apresentam indicadores tão tristes, que mostram claramente a discriminação. Como é que não seria essa situação no campo, onde nós estamos no Estado, onde tem uma forte presença da população negra e 50% da população ainda praticamente vivendo no campo? Que políticas poderíamos ter, ministra, para exatamente tentar reverter essa situação das mulheres que trabalham no campo, aqui, por exemplo, com as quebradeiras de coco, que enfrentam toda sorte e dificuldade, até dos proprietários de terras que impedem a sua passagem para fazer a colheita do coco, para, enfim, desenvolver o seu trabalho. Que políticas podemos ter exatamente para o campo, onde temos uma presença muito grande da mulher também negra, trabalhando e sofrendo muito mais, certamente, do que aqueles que estão na área urbana. Olha, em relação a comunidades negras rurais, a CEPIR mantém, já desde 2004, o programa Brasil Quilombola. Porque a nossa competência é mais com as comunidades quilombolas, que existem em grande número aí no Maranhão, como nós sabemos. E, dentro desse programa, nós temos vários ministérios envolvidos, inclusive, aqueles ministérios que são capazes de produzir ações de inclusão produtiva, ações que busquem apoiar as atividades produtivas que já existem dentro dessas comunidades rurais. Como você sabe, Roberto, o governo do estado do Maranhão tem uma secretaria especial de igualdade racial. E, junto com essa secretaria, nós aqui da CEPIR desenvolvemos um plano de trabalho, que foi, por sinal, assinado por mim, junto com o governo aí no Maranhão, agora, recentemente. Então, o que nós esperamos, até porque foram mobilizadas para esse plano várias secretarias do governo do estado, e é nosso papel aqui na CEPIR exatamente fazer a ponte entre essas ações que o plano aí prevê e aquilo que existe de recurso dentro dos ministérios aqui no governo federal. Então, a nossa expectativa é que, a partir dessa parceria nossa com a CEPIR, que é a Secretaria de Igualdade Racial, nós possamos contribuir para que esse trabalho produtivo nas comunidades negras rurais, ele realmente seja capaz de trazer desenvolvimento e progresso para essas comunidades. Roberto Fernandes, da Rádio Mirante, de São Luís, no Maranhão. Você quer fazer outra pergunta? Bom, se me permitir, faria a pena mais uma. Pois não. Exatamente sobre a base espacial de Alcântara, que se instalou aqui em Alcântara na década de 80, de lá para cá, provocou um impacto muito grande nas áreas quilombolas dessa região, dessa cidade. E, apesar de inúmeras reuniões, de inúmeros compromissos assumidos, até agora, nenhuma política foi desenvolvida no sentido de reverter os impactos causados às famílias quilombolas dessa área. É possível ter esperança de que essa situação possa ser revertida, ministro? Olha, o nosso trabalho aqui tem sido no sentido, obviamente, de mitigar os impactos e os efeitos da instalação da base aí entre essas comunidades de Alcântara. Agora, tem uma dimensão, Roberto, dessa questão, que é um pouco mais difícil de ser tratada, porque uma parte da intervenção, uma grande parte da intervenção que foi feita em Alcântara, ela aconteceu ainda nos anos 80, 90, quando não existia no Brasil a legislação que existe hoje para a proteção das comunidades quilombolas. Lá atrás, quando houve o primeiro deslocamento da comunidade, quando foram construídas as primeiras agrovilas, essa discussão que nós temos hoje sobre quilombos e quilombolas, ela ainda não tinha ganhado a densidade que ela tem hoje. Nós reconhecemos que existe uma certa demora no sentido de uma solução definitiva para a questão de Alcântara, mas já estivemos aqui no governo federal em diálogo com várias lideranças locais, exatamente no sentido de discutir um pouco mais quais são as possibilidades de convivência entre aquele empreendimento e as atividades produtivas da comunidade. Agora, sem dúvida alguma, reconhecemos que é uma questão difícil de ser equacionada e o tempo que leva nessa resolução, eu acho que é o tempo, inclusive, necessário para que nós não tomemos, a partir daqui do governo federal, nenhum tipo de atitude que agrida essa comunidade mais do que ela foi agredida no passado. Nós estamos, inclusive, agora, de 20 a 24 de agosto, com um curso de capacitação de defensores públicos da União, que vai acontecer exatamente aí no Maranhão, levando em conta essa situação da comunidade de Alcântara, de maneira que nós possamos, com a nossa presença aí, aproveitar a oportunidade para que em loco todos conheçam o que é aquela situação e, junto conosco, contribuam para a formulação de uma saída para esse impasse. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Eu sou Kátia Sartori e estamos hoje com a ministra-chefe da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Luísa Bairros. Ela conversa ao vivo com âncoras de emissoras de rádio de todo o país neste programa que é multimídia. Estamos no rádio e na televisão. Ministra, vamos à Vitória, no Espírito Santo, falar com a Rádio Tribuna 590M, de Vitória, onde está Fabiano Souza. Bom dia, Fabiano. Bom dia, Kátia. Bom dia, ministra. Bom dia a todos que nos acompanham em todo o Brasil. A pergunta que eu gostaria de direcionar à ministra é a seguinte. Muito se fala sobre a discriminação no trabalho, muito se fala sobre a discriminação, enfim, em todos os âmbitos da sociedade. Mas a gente sabe que nisso existe uma raiz. E a raiz está justamente na infância, na criação, na educação que os nossos filhos recebem. Eu gostaria de saber da ministra se a pasta da senhora contempla alguma ação educativa desde já nas escolas, desde já na formação de base da primeira, quarta série, por exemplo, para que exista uma educação no que diz respeito à tolerância, no que diz respeito, enfim, ao respeito a todas as raças, ao respeito ao ser humano de uma forma geral. Como você deve saber, Fabiano, existe no Brasil, desde 2003, uma lei que modificou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, tornando obrigatório o ensino da história e da cultura africana e afro-brasileira. Essa modificação da LDB tem uma importância muito grande para nós, porque aponta exatamente para essa possibilidade que você coloca na pergunta. O conhecimento é uma dimensão importante da existência ou não de atitudes e de mentalidades discriminatórias. na medida em que as pessoas têm o acesso a conhecer o significado dessa presença negra no Brasil, de onde ela vem, e como o continente africano é importante do ponto de vista da nossa cultura, da nossa formação, a rigor, nós não teríamos o Brasil hoje se não tivéssemos tido a mão de obra africana, ainda que escravizada. Então, existe no governo federal um trabalho já bastante longo, e eu diria até consistente, da parte do MEC e com o apoio da CEPI, para fazer com que essa obrigatoriedade seja observada pelas secretarias estaduais e municipais de educação. Isso tem sido um processo lento, não por ausência de iniciativa do governo federal, mas por aquelas resistências a que nós temos nos referido ao longo dessa conversa, no sentido efetivamente de achar que, ao trabalhar essa influência africana no Brasil, essa presença africana e negra no Brasil, nós estaremos contribuindo para que a nossa democracia se complete. Agora, nós temos ainda um longo caminho para ser percorrido, especialmente do ponto de vista das secretarias estaduais e municipais, como eu falei. Os instrumentos foram criados aqui no governo federal, e nós temos pensado na necessidade de talvez dar mais incentivos para que as secretarias adotem esse tipo de orientação, mas, sem dúvida alguma, nós dependemos também, nesse processo, da mobilização de pais e mães que têm filhos na escola, que cobrem da escola a adoção desses conteúdos, porque não é apenas a ação do governo que pode contribuir para o combate ao racismo, mas a forma como a sociedade também cobra atitudes mais coerentes com a democracia é que impulsiona as coisas. Ministra, vamos à Goiânia, em Goiás, falar com a rádio Difusora 640M, de Goiânia. A pergunta é de Meirene. Bom dia, Meirene. Muito bom dia, ministra. A atuação do judiciário, na sua visão, tem sido objetiva no sentido de combater a discriminação racial entre a sociedade? Olha, existem, Meirene, várias dimensões para essa sua questão. Nós temos tido vários problemas em relação ao uso da legislação para a condenação em casos de racismo. Existe um levantamento que foi feito recentemente a partir dos tribunais de justiça em todo o Brasil, e, para a nossa decepção, a maioria dos casos, eu diria cerca de 60% dos casos, não conseguem ter um desfecho de condenação daquelas pessoas que cometem o racismo. Isso tem muito a ver com as interpretações que são dadas pelos juízes que tendem a, como eu diria, que tendem a relativizar as manifestações racistas e tratá-las como se não fossem a violência que elas realmente são. Tratar isso como se fosse apenas uma altercação, um xigamento, uma perda de controle momentânea, sem levar em conta os efeitos muito danosos que ser vítima do racismo produz em qualquer pessoa. Entretanto, nas Cortes Superiores, nós percebemos que existe uma compreensão cada vez maior do que são essas questões ligadas ao racismo na sociedade brasileira. O exemplo mais auspicioso é esse exemplo recente da decisão do Supremo Tribunal Federal pela constitucionalidade das ações afirmativas para negros, que, sem dúvida alguma, representou um momento muito importante em termos da segurança jurídica que o STF nos deu para poder trabalhar com as cotas como um instrumento importante da política de ação afirmativa. Ministra Luísa Bairros, da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença no Bom Dia, Ministro. Eu que agradeço. E a todos que participaram conosco dessa rede de emissoras, meu muito obrigada e até o próximo programa.